Resultado do sorteio! Bem, vamos lá. Parece que o pessoal não acreditou que teríamos um sorteio e apenas a Mila Barbosa participou. Sendo assim, Mila Barbosa, você é a ganhadora. Parabéns! Você acaba de ganhar o perfume Gabriela Sabatini de 60 ml. Então, Mila, preciso que você envie seu nome completo e seu endereço completo para o e-mail suanovela2, é o número 2, tá? arroba gmail.com, suanovela2, arroba gmail.com, colocarei lá na descrição se você tiver dúvida. Você tem uma semana de prazo para enviar seus dados, ok? Depois que eu receber seu e-mail com as informações pedidas, estarei comprando e enviando seu perfume. Você receberá o perfume pelos correios, a compra será feita na Amazon. Tá bem? Está certo? E é claro, obrigado por participar e acompanhar nosso canal. Tá, Mila? Muito obrigado. A você que não participou, a coisa é séria. Dentro de alguns dias, estarei falando sobre o próximo sorteio, sorteio do mês que vem. Um abraço a todos e agora, vamos ao resumo de hoje. Travessia, segunda-feira, 7 de novembro. Brisa não acredita nas desculpas de Ari, mas é seduzida por ele. Ari garante a Brisa que deseja ficar com ela. Brisa fica emocionada com o interesse de Ota em saber de seu estado. Stênio disfarça o incômodo quando Elô adivinha que é Moret o cliente que ele tanto escondeu da delegada. Elô salva Stênio de um assalto e os dois acabam se beijando. Gil tenta convencer Ari a não deixar Kiara. Isa flagra a Del conversando com alguém ao telefone e se recusa a dizer para a irmã quem era. Gina avisa a Guerra e a Kiara que Ari levou Tonho. Dante fala para o Joel e Marinaide que Brisa foi presa, sem saber que o casal desconhecia esse fato. Gil conta a Núbia que Ari está voltando para Brisa. Guerra fica sabendo que Brisa voltou. Tonho reencontra Brisa.